O sol nasceu aqui, olha esse mar aí Por isso essa gente bonita vive sorrindo Tem pescador de fé e a capoeira é O canto de amor de quem mora nesse paraíso A costa das baleias me apaixonou A costa das baleias me apaixonou Mucuri tão linda, nova, viçosa, um sonho E alcobaça, minha paixão O prado me fascina, caravelas, obra-prima Teixeira de freitas e tamarajos são a força da região Aqui é a terra da beleza, é a terra da morena É a terra de quem gosta do tempero da pimenta É a costa das baleias, é a terra de quem sabe viver Aqui é a terra da beleza, é a terra da morena É a terra de quem gosta do tempero da pimenta É a costa das baleias, é a terra de quem sabe viver É a terra de quem gosta do tempero da pimenta